Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e a dança dos técnicos segue interessante neste final de semana. E após a eliminação na Copa do Nordeste, mais um time que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro trocou de treinador. Além do operário, que eu já falei no vídeo anterior, que anunciou a contratação do Claudinei Oliveira, após a saída do Ricardo Catalá, o Ricardo Catalá que vai ser técnico do Mirassol, neste domingo foi a vez do Sampaio Corrêa anunciar de forma oficial a saída do técnico João Brigatti. Ele que não resistiu a eliminação do Bolívia Querida na Copa do Nordeste. O Sampaio Corrêa perdeu em casa por 2x0 para o Botafogo da Paraíba, resultado que tirou qualquer chance de classificação do time do Maranhão, continuar brigando por uma vaga na segunda fase da Copa do Nordeste. Além disso, o treinador já vinha muito pressionado por conta da eliminação na Copa do Brasil. O Sampaio Corrêa foi eliminado pela Portuguesa do Rio de Janeiro, resultado que também já deixou o João Brigatti bastante pressionado lá na equipe do Sampaio Corrêa. O João Brigatti deixou o clube após uma reunião com o presidente Sérgio Frota. Essa reunião foi realizada na manhã deste domingo. Além do treinador, também sai toda a comissão técnica. Toda a comissão técnica que trabalhava junto com o João Brigatti também deixou o Sampaio Corrêa. De acordo com o clube, a decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. O treinador fez 20 jogos dirigindo o Sampaio Corrêa, tendo conquistado 10 vitórias. Nessa curta passagem, ele conquistou o título do primeiro turno do Campeonato Maranhense. O Campeonato Maranhense tem a disputa de dois turnos e o Sampaio Corrêa foi campeão do primeiro turno na semana passada. Bom pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like e se não estão inscritos, se inscrevam aqui no canal para vocês terem informações diárias sobre a Série B, a Série C e a Série D do Campeonato Brasileiro. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!